Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e vamos para mais um Contos do Caixa? Hoje a gente vai discutir o conto O Bebê de Tarlatana Rosa, de João do Rio. O João do Rio, na verdade, é um pseudônimo do João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Ou Paulo Barreto, como ele ficou mais conhecido. O Paulo Barreto foi um escritor, jornalista, dramaturgo. E ele foi um dos primeiros caras a viver profissionalmente como escritor. Inclusive ele criou vários pseudônimos. João do Rio é apenas o que ficou mais famoso dele, em que ele escreveu a maioria dos livros. Mas ele criou vários pseudônimos para discutir assuntos diversos e criava os personagens de acordo com o que o público queria receber. Tendo uma visão de trabalho, de negócio mesmo, com relação às artes, à escrita, em fazer alguma coisa pensado para um público. E é interessante que um cara que usa tantas máscaras tenha um dos melhores contos de máscaras dentro da nossa literatura. O Bebê de Tarlatana Rosa é um conto que se passa no carnaval. E ele começa justamente falando de que, ah, quem não tem uma história de máscaras. Então o conto é narrado em primeira pessoa, pelo Heitor de Alencar. E narra como foi as suas andanças durante o carnaval que acabou de passar. Então a gente acabou de terminar o nosso carnaval, no caso do conto também. A ideia que é um distanciamento pouco, já que ele fala no último carnaval eu vivi esta aventura. E para muitos, esse é um típico conto de terror. Porque você tem o personagem indo se aventurar ao longo do carnaval e ele acaba no final tendo um encontro com um monstro. É interessante, para esse pensamento de conto de terror, a gente tem aquela lógica de muitas histórias de terror calcada muito no moralismo. Ou seja, o carnaval é como a árvore do bem e do mal do Jardim do Éden. Ou seja, é um local de desejo em que você pode adentrar. Mas será que você deve? Então, ao adentrar, você pode ser punido por isso. Esse é um esquema básico e é uma linha do texto. Muita gente só enxerga essa linha. Entretanto, essa linha, para mim, é só uma desculpa para o que o autor realmente quer discutir. Que é sobre máscaras sociais. Como eu disse, é um conto sobre máscaras. E a gente, analisando o conto, ele é narrado em primeira pessoa e a gente vê que... É engraçado, assim. Ele é narrado em primeira pessoa, a história do bebê de Tarlatana Rosa. Mas há um outro narrador acima que narra o fato de um grupo de amigos estão discutindo, contando suas histórias de carnaval. E esse outro narrador onisciente, não tem nome, tem uma percepção diferente. O que mostra que, na verdade, quem está sendo esplanado, quem está sendo mostrado, não é o bebê, não é exatamente o caso do carnaval, mas este grupo de amigos. Porque é um grupo, de certa forma, aristocrata, sabe? São pessoas numa condição social acima da mediocridade, vamos dizer assim. Eles têm uma condição social melhor do que a média. Tanto é que o autor narra os bailes do recreio, onde ele vai atrás de ter o encontro com o bebê de Tarlatana Rosa, como um lugar cheio de gente feia. Gente, de forma geral, fedorenta, mal limpa, mal higienizada. De forma que ele se sente superior a esse povo. E no carnaval, ele se permite vestir máscaras e entrar em contato com esse povo, se esbaldando na perdição. Porque aquele povo representa a perdição, e ele não. Ele é apenas alguém moralmente superior que está se aproveitando desta data, porque nesta data é permitido. E aí a gente vê que, na verdade, o grande monstro não é o bebê de Tarlatana Rosa com quem o Heitor vai se encontrar, mas o próprio Heitor e seus amigos, que se acham superiores a esse povo. Você sente o tempo todo que, nossa, que babaca é esse contando esse conto. E, na verdade, você vê que quem está sendo exposto são eles. E isso é muito interessante, porque, sob certos aspectos, a gente consegue fazer um paralelo até com transfobia. É interessante que, assim que eu terminei de narrar esse conto, eu entrei no Twitter e vi o relato de uma mulher trans sobre a questão de ser um trap. Nossa, você é tão bonita que até parece uma mulher. Não que o conto em si seja sobre transfobia, porque, na época, pessoas trans era algo que não era aceito. As pessoas, mesmo na sua homossexualidade discreta, tentando que as pessoas não saibam e vivendo a sua relação homoafetiva apenas na intimidade dos seus lares, isso gera o suficiente para colocá-las em risco. Então, esse papo de que o problema é a pessoa sair na rua é um tanto quanto mentira, porque, quando as pessoas não saiam na rua e apresentavam a sua relação apenas na intimidade, já era suficiente para elas terem riscos, correrem perigo por conta disso. Entretanto, um dos personagens até brinca. Ah, será que esse bebê não era um homem? Ainda remetendo a isso. E o próprio autor, Paulo Barreto, também pode ter sofrido com isso. Há indícios, há suspeitas de que ele tenha sido homossexual. Isso porque ele não era visto publicamente com mulheres. É o que bastava. Então, ele podia ser simplesmente alguém que não tinha interesse em relacionamentos amorosos, ele podia ser um monte de coisa. Ele podia ser também que ele fosse homossexual. independente do que era, isso já é o suficiente para que ele fosse julgado por conta disso. Claro, o fato dele manter a posição dele privada fez com que ele mantivesse fãs, a ponto de, no enterro dele, ter uma multidão seguindo. Mas, mesmo o fato dele simplesmente não estar por aí exibindo a sua heterossexualidade na frente dos outros, já foi o suficiente para ele ser julgado, né? O que é um pouco triste, né? Mas, voltando ao caso do Twitter, essa pessoa trans estava dizendo do problema que é receber comentários do tipo nossa, você parece mulher de tão bonita, porque isso, na verdade, só reforça a insegurança da pessoa, né? De se identificar enquanto uma pessoa trans. E esses tipos de comentário é um trap, é uma armadilha, é algo é algo maldoso, né? Algo que faz mal para as pessoas. Então, para que fazer esse tipo de coisa? E é o que a gente tem aqui. O bebê, do ponto de vista do narrador, é uma armadilha. É alguém que se passa por uma mulher bonita, porque é uma mulher bonita, evidentemente, mas que não tem o nariz. Então, no carnaval, ela põe o nariz falso e ela pode ser só uma mulher bonita. E aí, no final, quando ele descobre, não, que ela não tem o nariz, ele se sente traído. Só que o tempo todo do conto, ele usava a máscara para entrar no meio da ralé suja, como ele diz, fingindo ser só mais um deles para usufruir deles e se esbaldar na luxúria, como ele diz. Quer dizer, ele pode usar os outros, mas se ele é minimamente usado, é um crime. percebe o quão errado é isso? O quão é esta mensagem é torta que esse narrador pretende defender? Então, quando você lê esse conto apenas como uma história de terror e o Heitor é uma vítima que viveu uma aventura de horror e você só lê essa camada, você não percebe toda a grandiosidade do texto, tudo o que o autor está dizendo. E assim, é impressionante o quanto esse texto de 1910 ainda diz muito para os tempos atuais. Enfim, a boa literatura é isso. Vamos agora ouvir o conto. Lembrando, se você quer ouvir o conto na íntegra, você pode ajudar a gente em picpay.me barra caixa de histórias. Apenas 10 reais por mês e você tem acesso não apenas a este conto, mas todos os outros que já foram lançados. Então, espero você lá e bom conto. Caixa de histórias apresenta O Bebê de Tarlatana Rosa de João do Rio Ah, uma história de máscaras. Quem não a tem na sua vida? O carnaval só é interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto. Francamente, Toda a gente tem a sua história de carnaval, delicioso, macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras não é carnaval. Eu mesmo este ano tive uma aventura. E Heitor de Alencar esticava-se preguiçosamente no divã, gozando a nossa curiosidade. Havia no gabinete o barão Belfort, Anatólio de Azambuja, de que as mulheres tinham tanta implicância, Maria de Flor, a extravagante boêmia, e todos ardiam por saber a aventura de Heitor. O silêncio tombou expectante, Heitor fumando um guianaclis autêntico. Parecia absorto. É uma aventura alegre? Indagou Maria. Conforme os temperamentos. Suja? Pavorosa ao menos. De dia? Não. Pela madrugada. Mas homem de Deus conta! Suplicava Anatólio. Olha que está adoecendo a Maria! Heitor puxou um largo trago a cigarreta. Não há quem não saia no carnaval disposto no excesso, disposto aos transportes da carne e às maiores extravagâncias. O desejo quase doentio é como incutido, infiltrado pelo ambiente. Tudo respira luxúria. Tudo tem da ânsia e do espasmo. E nesses quatro dias paranoicos, de pulos, de guinchos, de confianças ilimitadas, tudo é possível. Não há quem se contente com uma. Nem com um, atalhou Anatólio. o sorriso. são ofertas, os olhos suplicam, as gargalhadas passam como arrepios de urtiga pelo ar. É possível que muita gente consiga ser indiferente. Eu sinto tudo isso. E saindo à noite para a porneia da cidade, saio como na Fenícia, saiam os navegadores para a procissão da primavera, ou os alexandrinos para a noite de Afrodita.